Olha que coisa mais linda e mais cheia de graça Ela é a menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar Por causa disso nessa noite lá no morro, nós se fez batucada O seu amor, um amor tão delicado Eu sou mais você e eu Boca e pira, pira fora, nossa senhora de Aparecida Fala quem me amassou, quieta a boca pra fora Ai meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade Eu vou ver seus rios O sol em suas mãos O sol em suas mãos O sol em suas mãos Eu costumava ouvir Um cantinho, um violão Esse amor e uma canção Para fazer feliz a quem se ama Pensa-me, pensa-me muito Porque tenho medo, perderte, perderte depois Mas até a manhã O sol em suas mãos O sol em suas mãos O sol em suas mãos Estando em paz Dizendo a todo mundo que ninguém diz Veja que situação e veja como sofre o pau de coração Pobre de quem acredita na glória do dinheiro para ser feliz